Acontece em Chiquititas Duda vai até a casa da tia do Mosque e da Pata que é onde eles estão morando para convidar Pata para sair Duda? E aí, a Pata tá aí? Tá, entra aí Onde? Ela tá no banheiro, daqui a pouco ela tá saindo Já chegou Então, eu vim te buscar pra te levar pra um passeio, você tá afim? Pode ser, a gente pode dar uma volta aí na comunidade Não é perigoso não, Pata? Cara, relaxa, a gente mora aqui no bairro, ninguém vai fazer nada Enquanto estão andando pela comunidade, Duda sente um cheiro bom e Pata diz que é de um lanche e o chama para comer Ô Duda, você tá apertando minha mão Ah, eu preciso sentir mais segura Que cheiro bom é esse, meu? Ah, é daquela barraquinha ali, vamos comer um dog? Você não prefere comer num lugar mais limpinho, não? Ai Duda, deixa de frescura, é o melhor dog da cidade Você é o meu tio, me vê um dog completo E eu vou querer pão com salsicha Enquanto estão comendo, um cachorro se aproxima do Duda O cachorro é do Paçoca Que em seguida chega à procura dele Após a provocação do Paçoca com o Duda, Pata levanta da cadeira e briga com o Paçoca, defendendo o Duda Não enche, Paçoca, vai arrumar o que fazer Já arrumei, mano Você acha que é dono da comunidade pra falar que tem regras por aqui? Como a irmãzinha do mosquito fica nervosinha Vaza daqui, Paçoca Só tô indo que eu vou dar uma volta com o Espiga Não sei como é que você consegue conviver com gente assim Já até me acostumei, principalmente com esse imbecil do Paçoca E aí